Olá amados irmãos, sejam bem-vindos à família Plutarco. Estamos aqui para alertar sobre a chegada da nova era dourada, se você está aqui é porque quer saber a verdade, você sabe que tem um propósito e quer praticá-lo, quer estar apto para a nova Terra, por isso trazemos as melhores e mais elevadas palestras, e mensagens de luz diariamente. Através de canalizações que recebemos do mundo todo, você será atualizado sempre sobre a transição planetária e como alcançar a iluminação. Tenha certeza, você faz parte da nossa equipe aqui na Terra e nos mundos interdimensionais, porque nada, nada é por acaso. Agora segue o vídeo, veja até o final. Hoje temos duas mensagens importantes, pedimos que tenha atenção e veja até o final. Bom dia! Em nome de Deus, o mais gracioso, o mais misericordioso, cerca de 18 milhas em média, permanecem diante de nós até chegarmos ao ponto de deslizamento, do campo da Terra. O relatório foi emitido, e indica em geral o progresso da viagem eletromagnética da Terra. Cerca de 2 milhas dentro de duas semanas, o que significa uma milha a cada semana. E se essa aceleração permanecer, alcançaremos, daqui a alguns meses, o ponto sem retorno. Sinto como se o estado, de alinhamento para o sistema orbital único, até o pico mais próximo, culminará no final da jornada. Então o que vai acontecer com os próximos meses de 8 e 9? Eles dizem que o núcleo da Terra, e sua parada, vírgula é a razão pela qual, esta migração para aí então recomeça, outros. Então qual é a razão para, sua flutuação, em primeiro lugar? E a limitação da maior influência durante os meses de alinhamento? Considerando que, a última explicação para o grande número de terremotos, é a passagem do pequeno cometa verde próximo à Terra. Uma explicação vazia para mentes vazias, que amam engano e estupidez, eles fecham os olhos, escondidos e com medo de um enorme objeto, com um campo eletromagnético, de alta intensidade que supera as forças de todos os planetas combinados, vindo em direção à Terra. Ele vem com aceleração variável. Às vezes ele para para ficar com ele, puxando e viajando. E às vezes, ele se propõe a acelerar o movimento com ele. A influência é puramente externa. Esta é a minha teoria. E os fatos provam isso. Uma vez que o campo terrestre atinge, esse ponto, aqui, estreitaremos o vínculo firme, agarrando-nos ao Senhor dos Mundos, apenas. Não há necessidade de mencionar os países e os santuários, que eles afirmam ser seguros. Segurança em Deus Todo-Poderoso, porque o efeito é abrangente para toda a Terra, e ela se submeterá com força a cargas que excedam sua capacidade de absorção, e seu limite de saturação, se carregar 50 quilos de uma substância, é fácil para mim. Alguns, pensei que carregar 500 quilogramas seria impossível, como pode ser muitas vezes essa quantidade, especialmente depois que o campo da Terra caiu, para o ponto 60 e para o ponto final 90. Como a Terra suportará essas cargas, exceto que ela se inclina e se desvia gravitacionalmente, em direção ao influenciador? E a mudança geográfica, e seu clímax é quando a Terra, entra nas horas de perielo, no plasma campo que acompanha o planeta com um cometa, que aparece clara e distintamente, pelos campos de observação. Claro, se esta foto e muitas fotos anteriores fossem mostradas para, cientistas. A Terra dá sinais que só pessoas de entendimento podem entender, por isso o surgimento de insetos e, a perturbação do comportamento dos animais em uma mãe. Tem muitos indícios, o solo baixo de nós se tornou-se mácio e sujeito a movimentos, e se a calma prevalecer, a cautela, a descarga agora ainda é relativamente limitada. Há alguns pontos que eu recomendo fortemente serem focos sísmicos, primeiro dos quais é o colapso do Mar Morto, e do Vale do Jordão, e a extensão da fissura sírio-africana, os dois polos. A falha do Atlântico, e outros, mas depois que passarmos do ponto 40, toda a Terra será focos sísmicos. Nenhuma visão atual válida para nosso visitante pesado, até daqui a dois meses. O que está acontecendo no céu, e é traído pela Terra em seu campo? A verificação condicional de acesso, será mais provável durante os próximos meses ou anos. Este ponto focal é, um passo importante para saber o próximo ano, espero não ser específico, e não divulgar informação sem um documento científico associado, aos factos. As pessoas só querem a verdade, mas desde que quem veja a verdade com a sua próprios olhos, a verdade está diante de vocês, queridos. Purnagem Tarek, Dr. São. Thione, faróis de luz na tempestade, há uma razão pela qual você escolheu, e foi escolhido para participar do grande desdobramento e do grande despertar. É em parte devido a sua visão e força. O que essas características levam é a impaciência, e essa impaciência que é mais preocupante para você, o que será benéfico para você agora, é o fortalecimento e a prática daquilo em que você se destaca. Se for arte, pegue um pincel ou qualquer ferramenta que seja favorável. Se for construção, música ou movimento, incluem seus dias longos períodos dessas coisas, o que isso fará, é lembrá-lo de quem você é, suas habilidades naturais, seus dons. Dessa forma, você fortalecerá seu núcleo e também instilará uma sensação de paz. É essa paz que é mais necessária agora. Não virá de outro, mas de si mesmo. Floresce interiormente em momentos inesperados e cresce. A expansão da sua verdade pessoal, faz parte do seu propósito. Você sabia que esse momento chegaria para você durante esta encarnação. É aqui e agora. Você não precisa de outro para começar. A coisa que o inspira também o acalmará, e é a sua frequência forte e pacífica que é necessária agora. É por esse motivo, que você foi aconselhado ao ficar longe das mídias sociais. Os mecanismos desses locais foram criados para distraí-lo, e enfraquecê-lo e criar uma dependência em você, o método para reverter essa dependência, é encontrado dentro. Será diferente para cada um de vocês. Você terá que largar o hábito de buscar validação, reconhecimento ou aprovação fora do seu próprio conhecimento. A verdade sobre você é descoberta interiormente, a razão pela qual você encontrou o caminho, para essas palavras neste momento é por causa da escolha. Você escolheu ser um dos primeiros a adotar e também foi escolhido. Este é o seu chamado. Ao perseguir suas paixões, você descobrirá pontos fortes, e inspiração que não sabia que existiam. Isso irá fortalecê-lo e instilar poder em sua presença. Sua luz é necessária, agora e nos próximos dias. Sua luz se torna fundamental. Vocês se unirão para estabelecer os alicerces da nova terra, independentemente da distância física entre vocês. Sua luz é maciça e, com o poder da intenção e da autorrealização, vocês se conectam uns aos outros. Desta forma, você serve a toda a humanidade, fortalecer seu núcleo e inicia tal prazer pessoal que resulta em alegria, e depois se espalha. Isso não quer dizer que você deva ignorar a dor e o sofrimento, que ocorrem em seu planeta. É para lembrá-lo de seu propósito. Pois você é um farol, destinado a brilhar intensamente durante a tempestade, para que outros possam encontrar seu caminho. Desta forma, vocês se tornam fortalezas fundamentais, âncoras para sua nova terra. Começa dentro. Lembrar. Isso é tudo. Sofia, obrigada. Eu vi uma grade. Era uma grade de luz, abrangendo continentes. Foi bonito. Fomos nós. Canal, Sofia Love. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bem... Saudações amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil, localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A paradisíaca chapada dos veadeiros fica próximo à Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco, e além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. Vitória da Luz E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL